Ah, é bom saber. Bate uma bad depois que come, né? Só eu que sou assim? Eu acabo de comer e bato uma bad. O Júlio, você viu? O Júlio era a Aurora. O Júlio é o outro. O Júlio tá ali atrás. Quando come demais. Eu, toda vez que eu como. Toda vez que eu como... Gente, tá fazendo barulho por causa da cadeira? Eu não tô peidando, não. Toda vez que eu como, dá sono. Para, Jorge! Isso que eu tô mordendo meu pé. Olha, Jailton. Você está num castelo? Não. Para! Júlio! Ali o Júlio. Aquele é o Júlio. Aí! Para, vocês dois! Para, Dora! Ai, Dora! Ela morde esse cachorro. Ai, menina! Júlio é o nome do meu cachorro. É Júlio, Jorge, Aurora, Dora. Eu tenho uma gata também. Para, Dora! Gente, esses cachorros terríveis. Meu Deus do céu. Eu amo. Amo meus bichos. Eu dou a minha vida pelos meus bichos. Só que também é... Eles não param um segundo. Eu sou uma pessoa cansada. Eu sou muito cansada, sabe? Eu não tenho um pique que eles têm. Tá ouvindo? É os dois brincando. Os próximos pets têm que ter nome dos ADM. Não vai ter próximo pet, não, meu filho. Já é uma idosa, né? Não é o que eu sou. Um dia você vai ter um canil. Deus te ouça. Que eu tenha... Que eu tenha dinheiro para bancar um canil. Com vários cães. Aqui eu tenho um cachorro adotado. Resgatado. Doado. Pois é. Você parece minha filha. Obrigada. Minha filha tem oito. Ah, eu achei que você falou de aparência. Oito cachorros? Meu Deus. Se eu morasse numa fazenda... Eu ia ter um monte. Porque aí você deixa solto, né? Aí tem muito espaço. Teria bastante. Shih Tzu? Shih Tzu é bonitinho. Eu tenho um maltez. O Júlio é maltez. Só que ele é meio maltez do Paraguai. Ele não parece tanto maltez, não. O pelo dele é... Meio ruim. Shih Tzu. Shih Tzu. Os bichos solto, livre. Um dia eu ainda vou ter uma fazenda. Pra ter meus bichinhos. Eu quero ter cavalo, vaca. Todas essas coisas. Para de lembrar meu pé, cara. Parece que ele tá com fome. Mas ele tem um monte de ração ali no pote. Enfim, galera. Hoje foi tão ruim de meta, né? Fiquei triste. Fazia tempo que eu não... Não ia mal, assim, uma live. Na live passada eu fui bem. Nessa eu fui mal. Ai, ai. Carinho. Tá me enchendo o saco. Fazenda é bom pra criar. Aqui em casa, né? Lugar fechado. Espaço pequeno. Aí não dá. Agora a fazenda tem um espação, né? Chácara. Tipo, uma chácara grande também. Não tem espaço. No Aras, onde eu monto, né? Tem um monte de cachorro lá. Mas aí só tem três raças. É Budercoli. Australiano. Boiadeiro australiano. Australiano. Boiadeiro? Acho que é Boiadeiro australiano que fala. E tem uma pastora alemã. Tinha. Coitada, é verdade. Ela morreu. Morreu afogada. Eu odeio esse estado frio. Acho melhor do calor no Odeste. Não gosto de muito calor, não. Não gosto de muito frio. Não gosto de muito calor. Gosto do meio termo. Nem muito frio, nem muito calor. Dorinha. Dorinha. A gente resgatou ela. Ela é de Goiás. Ela estava na beirada da pista. Aí meu padrasto quase atropelou ela. Porque ela foi atravessar. Ela foi abandonada, né? E a bobinha foi atravessar. Sorte que deu tempo de frear a caminhonete. Senão ia coisar ela. Ia pegar ela. Daí ela estava cheia de sarna. Toda desnutrida. Soltaram a bichinha lá para morrer mesmo. Aí a gente levou no veterinário. Deu remédio. Agora já sarou da sarna. Ela come bem. Agora ela está bem. E ela é toda felizinha. Quando ela veio, ela era muito medrosa. Ela está aqui. O que foi? Quando ela veio, ela era muito medrosa. Porque eu acho que o ex-dono batia nela. Porque ela era muito medrosa. Agora ela já não é mais medrosa assim. Ela é carinhosa. Ela é carente. Nossa, Anderson. Sério. Eu sempre tive cachorro. A minha vida inteira. Meu cachorro mais velho morreu ano passado. O Snoopy. Ele tinha 16 anos. Foi o cachorro que eu tive por mais tempo. Mas a gente sempre teve cachorro. Desde quando eu nasci. Sempre teve cachorro em casa. Oi, Alain. Boa noite. Minha mãe agora cria galinha. Ah, legal. Galinha bota ovo. Snoopy Dog. Era o Snoopy Dog. Ai, sinto tanta saudade do meu cachorro. Eu postei um vídeo dele. É um branquinho que está aí no meu perfil. O vídeo dele. Sinto falta. Mas fazer o que, né? Ele morreu de velhice mesmo. A gente fez o que pôde. Parilho de carro. Eu tenho quatro. Quatro cachorros. Quem está latindo? É o Júlio. Júlio. É aquele lá. É aquele mesmo. Que era o Snoopy. Adora. 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 Oi, menina. Oi. 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 Obrigado.